E aí, vamos lá? Vamos falar do Calvin Doroldo agora? Bom, esse menininho é danado, né? Ele cria cada ideia sensacional e pior, que as ideias dele são malucas e ele acha uma lógica para isso. Veja nessa tira. Não vou fazer a lição de matemática. Olha só quantos problemas para resolver um número contra o outro, um combate mortal, um deles precisa ser subtraído. Mas por quê? Como? O que vai sobrar dele? Gente, mas olha o drama que essa criatura inventa aqui, né? Para fazer uma conta de matemática. Bom, se eu resolver isso aqui, eu vou acabar com o suspense, eu vou acabar com o conflito e transformar possibilidades intrigantes, ou seja, possibilidades que mexem com a gente, que chamam a nossa atenção, né? Que são interessantes, em fatos tediosos, ou seja, com tédio, cansativos, né? O negócio, qual que é? É deixar o negócio ficar intrigante. Bom, aí nós temos a reflexão, então, do bichinho dele, ó, bichinho, né? Que é um bichão. Nunca tinha parado para pensar nas qualidades literárias da matemática, viu? O que que esse menino fez na cabeça desse bichinho? Eu prefiro continuar com o mistério. O que significa dizer isso aqui? Que ele não vai fazer a lição. Tá vendo? Ele acaba criando uma situação que é quase um paradoxo, né? É, porque assim, é um absurdo que ele está falando, mas faz sentido, percebe? Bom, de qualquer maneira, o importante é a gente entender, não é? O que está sendo colocado na questão que diz o seguinte, ó, conforme atira, o garoto abdica de fazer a lição de matemática? Porque segundo a perspectiva dele, então veja, o garoto abdica de fazer a lição de matemática. Se você não sabe o que é abdicar, você interpretou pelo texto. Eu prefiro continuar com o mistério, significa não fazer a lição. Então, abdicar abdicar de fazer a lição de matemática é não fazer, né? Abrir mão de fazer a lição de matemática, por quê? Agora, vamos lá. Por quê? Segundo a perspectiva dele, qual foi a ideia? Por que que ele disse que ele não quer fazer a lição? Porque ele não quer acabar com o mistério, ele quer continuar com o mistério. Porque se ele continuar com mistério, ele não transforma, agora vem pra cá, ele não transforma possibilidades intrigantes em fatos tediosos. Beleza? Então, vou sair aí da frente pra gente poder resolver a questão agora. E na letra A, a gente tem assim, letra A, solucionar os problemas matemáticos traz intensa satisfação? Não, é o contrário. Olha lá um erro de contradição. Não traz, porque ele não quer acabar com o mistério, ele quer continuar com o mistério, certo? Você nem precisa terminar de ler. Letra B, as situações propostas nos problemas matemáticos acabam não lhe despertando interesse e ao contrário, de novo, porque as situações propostas nos problemas matemáticos acabam lhe despertando interesse. Por quê? Porque são fatos intrigantes. Então, isso aqui também é um item de contradição do texto, tá? O contrário do que tá dito no texto, tá? E o restante você nem precisa ler. Lembre-se disso, quando você já achou o erro, melhor. Aliás, vou dar uma dica pra você. Quando você for resolver questão de interpretação, no lugar... Olha, as questões de interpretação com isso que eu vou falar pra você agora, caem como uma luva. É assim, no lugar de você procurar a correta, procura achar o erro de cada uma delas, que é o que eu estou fazendo aqui. Percebeu? Eu corrigi a letra A, mostrando pra você que eu já achei o erro ali, acabou. Então, você não tem que pensar que você tem que achar a certa. Você tem que pensar que você tem que ler a alternativa pra ver o que você vai eliminar. Quando você fala assim, nossa, não consegui eliminar a Dara aqui. Porque você achou a resposta. Isso faz toda a diferença. E você sabe que a neurociência explica isso. É verdade. Eu tô dizendo isso porque a neurociência diz pra gente o seguinte, que o nosso cérebro, né, ele procura achar verdades em lugar que não existem, quando a gente se concentra na verdade. Em outras palavras, o nosso cérebro, ele se concentra naquilo que ele deseja. E ele não encontra mais nada na frente. Então, quando você tá procurando uma verdade, você acha a verdade em tudo. Entendeu? Agora, quando você procura erro, com base no que você leu, você vai ter a sua atenção voltada pra que está errado e quando você não achar nada, é porque você achou a certa. Faz toda a diferença. Teste isso pra você ver. Vamos lá. Vamos lá. Aqui na letra C, a gente tem a resolução dos problemas matemáticos. Então, resolver as questões significa fazer a lição de matemática. Representaria um encerramento de uma situação, um encerramento de uma situação cuja permanência ele considera bastante interessante? Sim, porque são bastante intrigantes. Então, vai encerrar aquilo que é interessante, porque ele vai acabar com o mistério. Portanto, essa é a nossa alternativa de resposta. O que que está errado na letra D? A tentativa mal sucedida de estimular o interesse por meio de situações duvidosas? Isso aqui é uma extrapolação. não existem situações duvidosas ali. Certo? Tudo bem? Torna os problemas matemáticos entediantes. Não, elas são intrigantes. Basicamente, ele fez uma questão aí, um item de entendimento de vocabulário, né? Você tem que perceber essa diferença. E na letra E, a matemática, por ser muito rígida, isso aqui já extrapolou, ó. Onde é que tem isso no texto? Não tem. Deixa de ser interessante. O texto não fala que ela deixa de ser interessante. Quando comparada aos conflitos e mistérios proporcionados pela literatura, isso aqui é assim, é uma extrapolação do texto, mas eu gosto de falar que isso aqui é uma questão cujo item Frankenstein. Bom, aqui, por ser muito rígida, é extrapolação mesmo. Agora, o que é Frankenstein? Ele pegou as informações que estão no texto e as remontou de uma maneira tão diferente, tão longe da questão, que montou uma frase que não tem a menor relação de sentido com o texto original. Veja, a matemática, olha o que ele está dizendo aqui, ó. A matemática deixa de ser interessante quando comparado aos conflitos. Primeiro, não é a matemática que deixa de ser interessante. É a resolução dos problemas matemáticos que deixa de ser interessantes quando são resolvidos. Concorda comigo? É. É a resolução dos problemas matemáticos, não é? Que vão deixar de ser intrigantes, portanto, vão deixar de ser interessantes quando eles forem resolvidos. Não tem nada a ver com a matemática ser interessante quando comparada a conflitos e mistérios proporcionados pela literatura. Nada a ver, nada a ver. Não existe comparação da matemática com a literatura. O que a gente tem ali o personagem falando das... Ela nunca tinha parado para pensar nas qualidades literárias da matemática, ou seja, que na matemática existe literatura. Ele não está comparando uma coisa com a outra. Então, essa comparação não existe, é uma extrapolação, é. Mas eu chamei de Frankenstein porque ele pegou informações que estavam no texto e montou um outro texto completamente diferente. Como você tem aí um item que trabalha com o vocabulário do texto, confunde porque você está lendo e não percebe que ele mudou tudo. Então, eu, por minha conta, chamo de Frankenstein porque o Frankenstein, ele, na verdade, é um homem que não é ser humano porque ele é feito com partes de outros homens, de outros seres humanos, vamos falar assim, só que ele não é um ser humano. Então, a mesma coisa aí, pegou partes que estavam no texto, mas não é o texto, não representa o texto. Beleza? Essa é uma teoria minha, que eu gosto de colocar assim, porque tecnicamente ou teoricamente seria o seguinte, ele fez um item que não parafraseou o texto, ou seja, não disse o que estava no texto em outras palavras, tá? Mas eu acho mais fácil falar que é Frankenstein porque deturpou tudo, ficou tudo fora do lugar, deu tudo errado, o sentido não bateu. Tá certo? Bom, muito bem. Questão de número oito. O que a gente tem na questão de número oito? Vamos ver. Ó, continua nesse texto do Calvin, olha lá. A frase, se eu resolver isso aqui, tá vendo? Se eu resolver isso aqui, tá aqui, não é? É a possibilidade, ó, se eu resolver isso aqui, expressa em relação ao restante do enunciado, do terceiro quadrinho, a ideia de condição. É isso aqui, não tem nem o que esquentar a cabeça, né? Por que que é uma condição? Porque se eu resolver isso aqui, eu vou acabar com o suspense. Então, a condição de eu acabar com o suspense é se eu resolver. Caso resolva isso aqui. Toda vez que o C pode ser substituído pelo caso e funciona, é porque esse C é condicional. Agora, não esqueça do seguinte, quando a gente troca o C pelo caso, o verbo pode mudar de comportamento. Ó, se eu resolver isso aqui, é caso eu resolva isso aqui, não é? Eu vou acabar com o mistério. Dá certo, o verbo realmente muda de comportamento, mas funcionou bem. Então, é de condição. Belezinha? Próxima questão, que é a questão de número 9, ou ficou caidinha aí, mas vamos lá que dá para a gente resolver. No contexto do terceiro quadrinho, que é este aqui, os termos em destaque na frase, vou acabar com o conflito e transformar possibilidades intrigantes em fatos tediosos, a gente já sabe. São os fatos interessantes, que prendem a nossa atenção, com fatos tediosos, entediantes, que trazem tédio, que são chatos, que aborrecem. Tem sentido contrário aos expressos, correto e respectivamente em. Isso aqui, quando é sentido contrário, É porque o examinador, a questão que é que você mostre os antônimos das palavras aí, né, no caso, ou antônimo. Aqui, como são duas palavras, são dois antônimos. Vamos pensar em tediosos, porque aquilo que é tedioso, que é tédio, é chato. Então, veja, estimulante é o contrário de tédio, de tedioso? É, né, porque se estimula, não traz tédio, porque o tédio é o chato, cansativo, estimulante, que estimula, certo? Ó, o favorável não é contrário de tese, é o outro sentido. Uma coisa que é favorável, né, seria desfavorável, o contrário dele, não é tédio. Imperceptível é de perceber, não tem nada a ver com tedioso. Nem é sinônimo, nem é antônimo. Cativante, cativante é o contrário de tédio? A gente pode dizer que sim. Uma coisa que, quem tediou, que traz o tédio, é uma coisa que é chata. E uma coisa que não traz tédio, cativa. Pode ser, deixa aí. Auspicioso é que traz boas novas, trazer pra gente algo que é prometedor, né? Então, não tem nada a ver em você pensar que é o contrário de tédio. Porque tédio aborrece. Auspicioso é uma coisa que promete alguma coisa, uma coisa bacana. Não seria o contrário de tédio, certo? Então, veja, a letra E, a gente pode dizer que a gente já eliminou, não é? Sim, a gente já eliminou. A letra C, a gente já eliminou. A letra B também. Então, só sobraram a letra A, não é? E a letra D. Agora, vamos lá. Uma coisa que é intrigante, é que chama a nossa atenção, que prende. O contrário de ser maçante? É, porque cansa. Então, dá pra gente o contrário. A gente pode apostar na letra A. Agora, você tem o desgastante. Desgastante não é o contrário de intrigante. Desgastante, ao contrário daquilo que desgasta, não é? É o que te deixa cansado. Não é o caso de ser o contrário de intrigante, certo? Mas maçante, sim. Porque se intriga, prende a nossa atenção, não é? E o que é maçante é o que cansa, que não te desperta a atenção. Tá certo? Então, as melhores palavrinhas aí, como antônimas de intrigantes e tediosos, é maçantes e estimulantes. Belezura? Muito bem. Então, vamos pra questão de número 10. Ah, nós temos agora interpretação de texto outra vez. Então, vamos lá. O que a gente tem aí? Olha, muitos daqueles... Vamos fazer aqui o nosso combinado? Como tem o texto, eu vou ler o título, ó. Os benefícios da imigração, os benefícios da imigração para um país. Então, benefícios para um país. Mas benefícios do quê? Da imigração. Ou seja, quais são os benefícios, não é? Que os imigrantes trazem ou levam, não é? Para um país, tá bom? É em cima disso que a gente vai ter que pensar aí. Então, para isso, a gente vai ler primeiro as questões, como a gente já combinou. Deixa eu me sair aí da tela um minutinho. Porque o nosso combinado é primeiro a gente ler as questões, para depois... Deixa eu ver, olha lá. Questão 10 e 11, 12, que aqui é sentido. Então, ó, tá vendo, ó? 11 que é vocabulário, 10 é uma questão de interpretação propriamente dita. Então, a gente vai ler primeiro a 10 e a 11, e aí a gente vai para o texto. Combinado isso? Ótimo. Então, vamos lá. Conforme o texto. Ih, Lu, ó. Conforme o texto é, leia o texto, não é? Porque você não tem nada de específico. Então, a gente vai ter que realmente ler o texto todo. E aqui ele fala de quais palavras em especial? Ah, é o inconveniente e se extinguido. Certo? Tá. Então, a gente vai ler o texto agora, já observando esses propósitos aí, essas duas questões. Então, a gente vai ter que ler o texto como um todo para saber, resolver a questão de número 10. Muitos daqueles que se opõem à imigração ignoram uma verdade inconveniente. Os imigrantes costumam ser os melhores cidadãos. Então, vamos lá. Vamos entender esse primeiro parágrafo. Muitos daqueles, então, muitas pessoas que se opõem à imigração, esses muitos aqui, ignoram uma verdade que chega a ser inconveniente. Então, as pessoas que são contra os imigrantes, certo? Que se opõem, elas ignoram, elas não sabem uma verdade. Que os imigrantes costumam ser os melhores cidadãos. Então, isso aqui, para a gente, vai ser uma informação bastante importante a ser considerada para continuar. Ali é o restante. Como assim? Veja, o título não é os benefícios da imigração para um país? Então, o que os imigrantes trazem de benefício para o país? Começamos por aí, que os imigrantes costumam ser os melhores cidadãos. Agora, a gente vai ler o texto para entender por quê. Historicamente, imigrantes mexicanos e seus filhos resgataram cidades menores com população em declínio nos Estados Unidos. Então, observe que ele está falando aqui. Na verdade, ele está dando um exemplo, o que a gente chama de ilustração. Ele está ilustrando, está dando um exemplo de como que os imigrantes são os melhores cidadãos. Como que a gente pode entender isso? Então, vai lá. Os imigrantes mexicanos e seus filhos resgataram cidades menores com população em declínio nos Estados Unidos. Isso é um exemplo. Populações em declínio nos Estados Unidos, em cidades menores, foram resgatadas aí pelos imigrantes mexicanos e seus filhos. Informou Alfredo Cochado no New York Times. Cerca de metade das 6 mil pessoas da Kennedy Square, perto da Filadélfia, por exemplo, são de ascendência hispânica. E é provável que a cidade teria se extinguido sem elas. Então, veja, veja. A gente não tem que falar de duas palavrinhas aqui? Vamos retomar? Ó, aqui na questão use. Inconveniente e se extinguido. Não é isso? É, porque a gente não... Eu lembro da palavra extinguido, porque a gente tem que prestar atenção a essas palavras na leitura que nós fizemos agora mesmo. Não é isso? Então, vamos lá. Vamos voltar lá. A gente tem que saber... Vou até trocar a cor. Agora que a gente entendeu, que o primeiro período trouxe para a gente que os imigrantes costumam ser o melhor cidadão. E aqui no segundo parágrafo tem um exemplo que vai mostrar isso para a gente. Certo? Então, a gente tem que parar para pensar e já procurar entender essas palavras no texto para a gente poder responder a questão que vem. Então, vamos lá. Vamos voltar ao primeiro parágrafo. Aqueles que se opõem à imigração, eles ignoram uma verdade e essa verdade é inconveniente. Olha lá. Os imigrantes costumam ser os melhores cidadãos, porque não deveria ser assim. É uma verdade inconveniente, porque os cidadãos daquela cidade, os que não são imigrantes, os que são nativos, vamos chamar assim, eles deveriam ser os melhores cidadãos. Mas, como a gente está vendo, o que é comum é que os imigrantes costumam ser os melhores. Então, isso é inconveniente. Não deveria ser assim. Não é? E quando ele põe aqui, ó, cerca de metade, viu onde eu marquei aí? Cerca de metade das 6 mil pessoas da Kenneth Square, perto da Filadélfia, por exemplo, são de ascendência hispânica, não é? Ou seja, vem do México. E é provável que a cidade teria se extinguido sem elas, ou seja, a cidade teria acabado sem elas, de extinto, de extinção. Certo? Pronto. A gente já entendeu essas duas palavras no contexto e entendemos bem que o segundo parágrafo é um exemplo que uma ilustração que comprova essa afirmação aqui. Porque a cidade poderia ter acabado se não fossem os imigrantes. Aliás, é, os imigrantes mexicanos nessa cidadezinha que ele fala aqui. Certo? Kenneth Square alega ser a capital mundial dos cogumelos, o centro de uma indústria de 2,7 bilhões de dólares no sudeste da Pensilvânia que emprega 10 milhões de trabalhadores. Veja, a cidade poderia ter acabado, se extinguido, entretanto, é, assim, denominada, chamada por eles mesmos como capital mundial dos cogumelos. Olha quanto dinheiro e quantas pessoas são empregadas. Certo? Muito bem. Então, continuando lá. Mas, já vai mostrar uma ideia contrária. Nos últimos 10 anos, o número de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos diminuiu em mais de 1 milhão. Então, veja que o número de imigrantes diminuiu. Alguns foram deportados e outros foram embora espontaneamente por receio das autoridades. Então, olha lá o que aconteceu. A gente tem uma verdade colocada aqui que os imigrantes costumam ser melhores que os cidadãos. A ilustração foi feita a partir de uma população específica nos Estados Unidos. Não é isso? Mas a gente está vendo que nesses últimos 10 anos, considerando que o texto é aí de setembro de 2018, então, bem atual, não é? Esses imigrantes mexicanos foram deportados ou foram embora, está aqui, espontaneamente, por causa das autoridades. Então, veja que o número de imigrantes reduziu. Aí vem aspas, porque alguém falando alguma coisa. Vamos ler. Os mexicanos estão indo embora e isso é má notícia para todos. Olha que interessante. Mais uma prova de que os imigrantes são os melhores cidadãos, certo? Disse Cris Alonso, presidente da Pietro Industries, uma das maiores empresas de cogumelos. Então, está aqui. Quem disse isso foi essa pessoa, esse presidente aí. Toda essa negatividade e estímulo ao medo geraram um sentimento anti-imigração que está prejudicando nossa cidadezinha. Temos escassez de mão de obra, o que ameaça a vibração da nossa comunidade. Então, é isso aí. Os que trabalham lá não querem fazer o que os mexicanos, o que os imigrantes faziam, certo? Os recém-chegados também ajudaram a dar novo ânimo à vida cultural na região. Então, os recém-chegados são os imigrantes. Os mexicanos tiveram impacto positivo na comunidade ao trazer mais cor e sabor para uma vida sem graça. Explicou Loretta Pé, na coordenadora de programas da Escola Kennedy High. Então, veja, até mesmo aqui, ó, coordenadora de programas da Escola Kennedy High. Então, tanto socialmente, não é, como profissionalmente ou economicamente, os mexicanos estão fazendo falta nessa região, não é, nessa cidade específica dos Estados Unidos. Beleza? Então, de acordo com o texto, os imigrantes são os melhores cidadãos, não é? São os melhores cidadãos. É isso. Resumindo, não foi isso que foi dito? E ainda você tem o exemplo dos mexicanos nesta cidade, Kennedy Square, não é isso? Lá nos Estados Unidos. Beleza? Então, estamos prontos agora para responder a questão de número 11. Vamos lá. Número 10, desculpa. Então, na letra A, nós temos o seguinte, a chegada de imigrantes dos Estados Unidos gera tensão entre os moradores locais que passam a ter seus empregos ameaçados. Isso aqui é uma extrapolação. Sabe o que a gente pode deduzir do texto? Ou seja, não está escrito lá. Mas uma informação que a gente pode deduzir, que a gente pode inferir, que às vezes vem essa palavra em questão, de prova, infere-se do texto, depreende-se do texto, deduz-se do texto se as pessoas não sabem o que o Zé Melo está pedindo com isso. É para você entender aquela informação pelas dicas ou pelas pistas que o texto trouxe. No texto, não está dito que os mexicanos foram embora daquela cidade e aí faltou mão de obra? Gerou escassez de mão de obra? Ora, isso daí não ame... Então, isso daí mostra que os mexicanos, que os imigrantes não são pessoas que ameaçam o emprego dos cidadãos da Kennedy Square. O que acontece é que aqueles cidadãos não querem fazer aquele serviço, mas os imigrantes vieram, os mexicanos falaram assim, olha, o que tem para hoje vamos fazer. Então, os imigrantes aceitaram coisa que os cidadãos não queriam. portanto, dizer que gerou tensão entre os moradores locais, quando eles chegaram, não gerou tensão, foi o preconceito. Percebeu lá que é o preconceito? Por isso que ele fala do medo, o medo. Então, o medo das autoridades, de não serem bem quistos, mas não porque eles não produzissem, Tanto é que a cidade se considera capital lá do cogumelo justamente porque produz muito e gera muito emprego. Mas quem quer trabalhar nas funções ali são os imigrantes, não os cidadãos, porque eles foram embora e não tem mão de obra na cidade suficiente. Certo? Então, dizer que os empregos passam a ser ameaçados, não. Na verdade, a chegada deles gerou mão de obra que não tinha antes. Certo? Então, isso aqui, essa parte aqui, a gente até pode dizer que, além de extrapolação, é contraditória ao texto. B, tem aumentado, tem aumentado o número de imigrantes? Já vamos fazer isso aqui, ó, porque de acordo com o texto, tem diminuído, ops, eu marquei errado aqui, tem diminuído, ó, nos últimos 10 anos, o número de imigrantes, veja aí que eu estou circulando, diminuiu, portanto, isso aqui é uma contradição, certo? Tem aumentado o número de imigrantes? Não, tem diminuído. tudo bem? Nem vou ler o restante, porque isso aqui é para confundir, ó, que não se deixa intimidar pelo medo resultante do sentimento anti-imigração? Não, eles têm se intimidado, né? Até mesmo essa parte é contraditória, percebeu? Na letra C, é consensual entre os norte-americanos, não é? O reconhecimento da importância dos imigrantes para o desenvolvimento da economia local? Não é consensual, porque existem aqueles que são contra. Como é que a gente pode saber isso quando ele põe isso aqui no texto, ó? Muitos daqueles que se opõem à imigração, então, só os que se opõem à imigração é que ignoram uma verdade. Aqueles que se opõem, então, se você tem aqueles que se opõem, só os que se opõem, quer dizer que existem aqueles que não se opõem, certo? Isso vai dizer que a gente vai inferir do texto também, certo? É o que você vai deduzir, tudo bem? Porque como eu falei aqui, você vai deduzir que eles não veem seus empregos ameaçados, porque se os mexicanos foram embora e deu escassez de mão de obra, é porque os cidadãos não querem trabalhar ali, percebeu? Inferência é isso. Eu não posso dizer que é consensual, porque são só aqueles que se opõem, existem aqueles que não se opõem, tudo bem? Então, é assim que a gente vai entendendo o que é inferir, entender uma ideia que não está escrita no texto. Letra D, a queda do número de imigrantes mexicanos, houve uma queda, porque nos últimos dez anos o número diminuiu. Já permite apontar reflexos negativos no país? Perfeito. Ele falou, eu falei para você que são aspectos negativos tanto na economia, que aqui é a escassez da mão de obra, como também a questão social por causa da coordenadora de programas da escola Kennedy Hay, que falou que os mexicanos tiveram impacto positivo na comunidade porque trouxeram mais cor e sabor para uma vida sem graça. Está vendo? Então, é o social. Então, o que está errado na letra E? O grande número de imigrantes em algumas das cidades dos Estados Unidos tem levado os moradores nativos dessas regiões a abandoná-las. Isso aqui, os moradores nativos abandonaram, isso foi citado no texto, isso nem passou perto do texto. Percebeu? Então, você vai considerar a extrapolação aquilo que não tem nada a ver com o texto, que é uma coisa que não foi citada, mas, em especial, você não consegue nem deduzir do texto porque, em algum momento, foi falado sobre moradores nativos. A única coisa que se falou dos nativos é que existem aqueles que se opõem aos imigrantes e esses que se opõem aos imigrantes ignoram a importância deles. Ponto final. Certo? Bom, questão de número 11, vamos lá. O que a gente tem na questão de número 11? É saber o significado de inconveniente e de ser extinguido. Não é isso? Tá. Então, a gente fica inconveniente, é uma verdade inconveniente, é uma verdade que não deveria existir, porque os imigrantes não deveriam ser os melhores cidadãos. e ser extinguido seria aquela cidade que teria sumido do mapa. Então, mais fácil é ser extinguido, não é? Ó, e aqui ele quer, aqui ó, no comando da questão, o examinador quer que as expressões em destaque nas frases encontram sinônimos adequados ao contexto, Então, tudo tem a ver com o contexto. Por isso que eu acho que ser extinguido é melhor. Sinônimo de extinguir-se é desaparecer. Arruinar não é sinônimo, esmorecido é ficar entristecido, murcho, não é. Extinguido é desaparecer. Se consumado, seria um casamento consumado é aquele que é confirmado, então não é também. E se exaurido, é ficar muito cansado, não é? Exaurido, cansado, fatigado. Então, a gente já achou a resposta. Tá vendo? Portanto, o inconveniente ali é inoportuna. Certo? Vamos fazer mais uma para a gente fechar? Vamos lá, questão de número 12. O termo em destaque na frase, alguns foram deportados e outros foram embora espontaneamente por receio, por causa, não é isso? Olha lá, por causa do receio das autoridades, porque eles tinham receio das autoridades. receio das autoridades aqui no caso não é o motivo expresso aí pelo... Ó, alguns foram deportados, outros foram embora, alguns mexicanos lá, os imigrantes foram embora espontaneamente por esse motivo, porque tinham receio das autoridades. Se eles tinham esse motivo, receio das autoridades, é por causa disso. Por isso que a resposta é a letra A. Fechou? Encerramos por aqui, próxima aula, continuamos juntos. Espero você volte rapidinho, tá certo? Um abraço.